Olá! O vídeo de hoje é sobre arrependimento, ou não talvez. E entrou essa pergunta essa semana no YouTube e fechou todas, então eu vou trazer a pergunta para vocês e vamos debater um pouquinho essas respostas. A pergunta é do Felipe Rodrigo Soares. Você se arrepende de ter construído a casa container? Se em uma nova ocasião você novamente optaria por uma casa container? Fora o banheiro, você teve mais algum problema com infiltração? E qual o gasto total para construir sua casa? Essa que você apresenta. Em Recife, tenho grande dificuldade para encontrar empresas. Estou quase optando por uma casa de isopor. Então vamos lá! Se eu me arrependo de ter feito uma casa container? Durante a obra, obviamente, tiveram muitos momentos que eu quis jogar a toalha, que eu me arrependi. Por que a gente começou a fazer uma casa container? Por que a gente entrou nessa? Principalmente por causa da empresa, os erros, tipo a falta de material, a falta de conhecimento, a falta de experiência. Muitas vezes, obviamente, a gente quis desistir. Não bateu o arrependimento, obviamente. É natural isso também. Mas, com o tempo, a gente botou a cabeça no lugar, a gente assumiu a obra, a gente finalizou a casa e ali as coisas foram amenizando. Então esse arrependimento foi passando e hoje eu não tenho mais arrependimento nenhum. Tipo, nenhum, nenhum, nenhum. Eu sou orgulhosa de ter feito a minha casa container do jeito que ela está. Se tem erros, se tem acertos, ela é a minha casa. Eu gosto dela como ela está. Se fosse hoje em dia, se eu faria uma casa container de novo? Claro que sim! Óbvio que eu faria uma casa container de novo. Eu tenho uma experiência muito grande já. Eu sei o que dá errado, eu sei o que dá certo. Eu sei como corrigir possíveis erros. Os materiais ficaram muito, muito melhores. O conhecimento está maior, a informação está maior. Então, obviamente, eu optaria por uma casa container. E até isso também é um pouco, às vezes, nas conversas que eu e o Fabrício temos. A gente fica falando disso também, de onde fazer uma outra casa container. De como aqui em casa também, colocar mais um container, ficar aumentando a casa. É um pouco viciante essa coisa de casa container, que parece Lego. E tu quer ficar montando peça, tu quer ficar botando mais caixa aqui em cima. Então, a gente está sempre pensando e, obviamente, se surgisse oportunidade, a gente faria uma casa container novamente, sem sombra de dúvida. Não optaria por uma construção tradicional. Eu iria para a casa container. E se o banheiro foi a minha única infiltração? Sim, foi a minha maior dor de cabeça. Levou muito tempo para a gente conseguir corrigir o banheiro, mas, graças a Deus, a gente conseguiu corrigir essa infiltração. A gente achou a solução. Eu tento sempre trazer para vocês essa solução. Se tu conseguir minimizar ela, fazer o pisobox, ou com fibra de vidro, criar essa piscininha, como nós fizemos aqui em casa, tu não vai ter erro. Tu vai minimizar antes de entrar na tua casa, tu já não vai ter erro. Mas, se porventura, tu pegou pronto, tiveram erros, tem como corrigir essa principal infiltração, que é a do box do banheiro. Vai ter o pisobox, vai ter a fibra de vidro. Tem como corrigir. E o pisobox, obviamente, tem de todos os valores e tem de muitos materiais. Então, tu vai achar um que vai se adequar ao teu estilo, ao teu estilo da tua construção, ao teu orçamento também. E tem uma outra infiltração que eu tive aqui em casa, mas esse vai ficar para um próximo vídeo, que eu vou mostrar para vocês o que aconteceu e como é que eu solucionei esse problema, que foi bem pequenininho, mas que também acaba dando aquela dor de cabeça. Sobre o quanto eu paguei aqui na Casa Contêiner. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo o porquê que eu não falo esse valor. Porque a construção foi feita em 2013, eram outros valores, era outra ideia de construção. O dólar era bem diferente. Então, o valor que eu paguei é irreal, eu dizer ele hoje em dia. Mas, como muita gente me pede, então eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, detalhando cada ponto que eu paguei aqui durante a minha obra. Então, vai ter esse vídeo de quanto eu paguei. Confira nos próximos vídeos. E o Felipe fala ali que ele está com dificuldade de achar empresas em Recife. E, obviamente, tem muita gente que me escreve também com dificuldade de achar empresa em qualquer cidade do Brasil. O que eu sempre falo? Pesquisa bastante. Daqui a pouco, a empresa não vai ser a solução para ti. Daqui a pouco, tu consegue fazer sozinho, ir terceirizando etapas. Tenta falar diretamente com o Porto ou só quem vende o container para conseguir trazer o container para ti e tu vai finalizando ele. Esgota todas as tuas possibilidades para fazer com o container. Se, infelizmente, tu não conseguir, opta por outro estilo de construção. Mas tenta, porque tu vai ver que de uma forma ou de outra tu vai conseguir chegar na construção em container. Então, pesquisa bastante, te informa bastante. Tenta achar meios de fazer esses containers chegar até a tua cidade que tu vai ver que tu vai conseguir fazer a tua casa. Eu deixo o convite para se inscrever no canal, dar o joinha, compartilhar com os amigos. Deixe o teu comentário aqui embaixo. Deixe a tua pergunta. Daqui a pouco, ela pode ser um assunto que todo mundo queira saber. Eu trago em forma de vídeo também para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.